Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos no vídeo do canal, neste vídeo vou mostrar para vocês aí, fazer um unboxing, alguns testes nesta câmera Intelbras, câmera interna Wi-Fi Full HD 360, que é da linha Mibo, aí da Intelbras, né? Então ela tem aí uma visão 360, interação por voz, inteligência artificial, é uma Mibo Can Ela conta aí, ó, com inteligência artificial com alarme integrado, detecta e diferencia pessoas, presença, alerta, né? Se tiver alguém no local, assessor de movimento inteligente, acompanha o movimento assim que a pessoa entra no ambiente Ela pode ser aí usada também, né? Para a questão de colocar de perto do berço, né? Então, se tiver algum barulho, ele vai avisar ali no aplicativo Tem aí também questão de interação por voz, para você falar com quem está no ambiente monitorado E monitoramento com qualidade de dia e de noite, né? A gente vai usar ela aqui no escritório Campo de visão 360 e alta qualidade de imagem, imagem Full HD aí Tem entrada para o cartão micro SD, que é até 256 GB E também pode ser colocada em gravadores como DVR, NVR Que contem com tecnologias ON-IF Ou também no próprio Intelbras, né? Tem a nuvem deles também próprio E o aplicativo deles ali, Mibo Can Compativo também com a Alexa e etc Beleza? Então vamos fazer aqui o unboxing deste equipamento Esse daqui é o modelo IM4C Beleza? Vamos abrir ele aqui Para a gente ver aí no detalhe A caradinha aqui Junto com vocês aí Bom, aqui vem uma proteçãozinha para a câmera Aqui temos o manual, né? De instruções aí Beleza? Aqui temos a câmera, bem pequenininha Bem mais pequenininha do que eu imaginei Achei que era maior até pelo tamanho da caixa, né? Temos outra proteção E aqui no fundo da caixa Temos O que mais que temos aqui Parece que é cabo Temos aqui alguns tratadores aí, né? Buxos, parafusos Esse lado aqui Temos o cabo De alimentação dela, né? Que é um cabo aí USB Micro USB, né? E a fontezinha que também Já acompanha aí o produto, né? Fontezinha De 5 volts 1 ampere Logo da Intelbras Beleza? E ali temos a câmera Vamos dar uma olhada nela No detalhe aí, né? Então ela é bem pequenininha Achei que era Um pouquinho maior, né? Vem com a Proteção aqui Que Acho que era para estar assim, né? Mas estava até já Já fora ali Mas, ó Ela é bem pequenininha mesmo Logo da Intelbras Aqui temos também Uma entrada de rede, né? Eu acho que ela também tem Wi-Fi Se eu não me engano Mas aqui a gente vai usar por rede Tem também A alimentação dela, né? Alimentação Eu não sei se ela aceita a POE Vou ter que Dar uma pesquisada aí E aqui embaixo A gente tem aí As informações de acesso dela, né? Que no caso não vou Exibir aí Para evitar acesso indesejado E temos o modelo dela IM4C Beleza? Tem umas bases De borracha também, ó Para poder colocar ali Em cima da mesa E eu acho que Com essas furações aqui Esses acessórios Acho que dá para colocar também Na parede Que é a nossa intenção aqui Fixar ela na parede Beleza? Então agora Primeiro passo aí Vamos ligar ela, né? Ver se ela vai conectar certinho Se vai funcionar Para depois a gente Fazer a fixação Vamos lá Bom, pessoal Dei uma olhada lá Nas especificações dela, né? Duas coisas aqui Eu já verifiquei Primeiro Essa porta de rede Aqui que ela tem É somente para acesso Ele não alimenta Via porta de rede Tá? Eu achei que alimentava E eu ia acabar alimentando Via P.O.E. aqui, né? Pela rede Mas ele não alimenta Então a única forma De alimentação É via USB Micro USB mesmo Ele vem até Um cabo comprido Mas em alguns lugares Não dá para colocar, né? E aqui a gente vai usar No escritório provisório A gente está sem DVR aqui Mas Então eu ia fazer Uma instalação Mais definitiva Mas eu vou acabar Não fazendo Depois levando ela Para casa mesmo E outra coisa Que eu não sei Se vocês vão conseguir ver Olha só Onde fica O botão De Reset Deixa eu até trazer Aqui uma Iluminação Mais forte Botão De reset Fica aqui Desse lado Abaixo Aqui dela Tá vendo? Fica ali O botãozinho De reset Ali embaixo Do meu dedo E aqui do lado A entradinha Do cartão Micro SD Tá? Então é Fica bem escondidinho Não fica embaixo Estava imaginando Que era embaixo Mas é ali Tá? Então Você tem que mexer Ali nela Para você conseguir Acessar Daí eu peguei Um cartãozinho De 1 GB Que tinha aqui jogado Um cartãozinho Bem antiguinho Já Mas eu acho Que ele vai Dar conta Do recado Aí, né? Deixa eu ver Aqui como Que insere ele Acho que deve ser Assim para cima Beleza? Olha lá Devidamente Inserido aí O cartão Né? Olha o botãozinho De reset aí Tá dando para ver melhor Agora E ali do lado O cartãozinho De memória Beleza? Então Agora eu vou fazer Uma instalação Aqui Mais ou menos Provisória Dela aí Vou fazer Algumas configurações E volto com vocês Para a gente Finalizar Aqui parece que Fica o microfone Dela Beleza? Vamos lá Então Bom pessoal Já liguei ela ali Ela começou A piscar Em vermelho E começou A fazer Algumas Viradas Aqui Como se estivesse Testando ali Ver se está Virando para todos os lados Baixei aqui O aplicativo O aplicativo Da Me boquen Aí Né? E Agora a gente vai Fazer aí A configuração Né? Aqui ele já estava fazendo Ou oferecendo algum serviço A mais Ali E aí Agora eu vou ter Que fazer aqui Um cadastro Eu vou fazer Esse cadastro Primeiro aqui Depois vamos conectar A câmera Que no caso Eu vou conectar Ela no Wi-Fi Que ela tenha O Wi-Fi sim Beleza? Vamos lá Bom pessoal Câmera aí Devidamente Configurada Né? Ela já está ali Se mexendo Aí É Habilitei Um recurso De Auto-Tracking Né? Para rastrear E olha só Ele fica aí Me rastreando Né? Tentando me rastrear Na verdade Onde ele vê Que tem um movimento Ele acaba querendo Ir atrás Ainda estou dando Uma fuçada aqui Mas ali Já dá para vocês Terem uma ideia Aí Da qualidade Da imagem Né? Lógico que aqui No celular Está pelo Wi-Fi Não está aí A melhor Das qualidades Né? Mas o aplicativo Tem várias funções Deixa eu desabilitar Essa função De É De alarme Que eu habilitei Né? Detecção de movimento E Auto-Tracking Então Desabilitar aqui O Auto-Tracking Vou desabilitar também Deixa de movimento Por enquanto Aí Mas ela tem Áudio Né? Então Se eu desabilitar O áudio Aqui Oi 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 Lógico que daí Ele vai ficar Num loop Né? Porque o áudio Está pegando Lá e está voltando Para cá E eu também Consigo falar Aqui Aperta aqui Oi 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 Aí ele sai Ali e já Tem uma conversa Né? Lógico que daí Devido a estar junto Aqui Ele está com Esse loop Mas está funcionando Bem aí Tem que dar uma Fussada ainda Algumas coisas Né? Aqui é só As primeiras impressões Mesmo A parte de cena A configuração Você cria uma senha Aqui Não deu para Gravar aí Fazendo a configuração Em si Né? Porque tem alguns Detalhes sensíveis Ali Senha Etc Mas basicamente Você lê Aqui o QR Code Debaixo dela E ele faz Toda a configuração Você coloca a senha Do Wi-Fi E já funciona Lembrando que aqui No nosso cenário A gente vai usar Ela via cabo Né? Então vou conectar Ela via cabo Aqui parece que tem Outras funções Ó Tirar uma foto Salvar um vídeo Né? O que você está vendo Ali Tem aqui também Função de Carrinho de bebê Aí Ó Babá eletrônica Né? Então Tem vários modos Aí Né? Bem interessante O Formato dela Aí Entrou no Modo de Babá eletrônica Aqui Né? Tem vários Vários modos Várias configurações Aí Né? Eu ainda não achei Onde colocar o cartão De memória Nela Olhando aqui Nela Não tem nenhum Lugar Aparente Aí Para colocar Esse cartão A não ser Que fica ali Embaixo Junto com QR Code Ou debaixo Do QR Code Ali Eu vou olhar No manual Certinho Mas tá aí A princípio É uma câmera Interessante Né? Vamos fazer A devida Instalação Dela aqui E colocar Um cartãozinho De memória Fazer várias Configurações Parece que dá Para você colocar Essa configuração De movimento Somente um determinado horário Criar cenas Para ela ficar Ali passando Durante o dia Etc Enfim Vamos fazer Os testes aí Mas fica aí Para vocês As nossas Primeiras impressões Aí As minhas primeiras Impressões Dessa Camerazinha Né? Aqui você tem Um joystick Então você consegue Virar ela Tá vendo? Você escolhe aqui Para onde que você Quer virar Para cima Para baixo Né? Bem legalzinho Aí Beleza? Também Talvez a gente Vai adicionar Ela num DVR Aqui também Vamos ver Como é que vai Ficar isso Essa questão Mas é isso aí Beleza pessoal? Espero que tenham gostado Desse vídeo rápido Mostrando Essa câmera 360 Da Intelbras Futuramente A gente traz Algum outro vídeo Mostrando Mais detalhes Conforme a gente For usando ela Aqui também Beleza? Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Que abraço Valeu Tchau 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 Tchau